Jornal da Manhã. Neste domingo, a Gilvão de Souza e Nico Lima. Equipe show de bola, a marca do esporte. Oferecimento, supermercados Campelo já entrou em clima de Natal. Campelo, qualidade e economia há vinte e oito anos, sempre perto de você. Amigo produtor rural, na Retenrol, o shopping das peças, você encontra rolamentos, retentores, correias e graxas para a sua máquina agrícola. Retenrol, Avenida Santos Dumont, deputado estadual Jorge Frederico, Carlos Materiais para Construção, na hora de construir ou reformar, Avenida Filadélfia, em frente a Caixa, Supercheiro Verde, fim de ano com grande promoção, secos e molhados, e um completo açougue, rua sessenta e oito, Lago Azul três, em frente ao Centro Esportivo. CETEC, assessoria e consultoria contábil, Avenida Tiradentes, Centro, Sky Satélite, o seu representante Sky para a região, Avenida Cônigo Jolima, próximo a Praça das Bandeiras. Chaveiro Hiper Chaves, Praça do Mercado Municipal, Comac Tratores, comércio de peças e serviços agrícolas, Avenida Santos Dumont, Leonardo Veículos, novos, seminovos e usados, na Avenida Santos Dumont, Sementes Chapadão, só não nasce se não jogar no chão, Avenida Santos Dumont, Evandro, tendas e todos, vendas e locações, em novo endereço, Rua São Salvador, Setor Oeste e Federação Tocantinense de Futebol.